Agradeço aos três pelas palavras, ao Dr. Alex, ao Dr. Mário e ao Dr. Hugo. Convidar vocês a retornar para a plateia para que vocês possam assistir com mais tranquilidade as apresentações. Como o Dr. Alex comentou, hoje a nossa agenda vai passar por alguns assuntos que vão desde modelos convencionais de geração distribuída, algumas experiências da Alemanha, dos Estados Unidos, da Espanha. Passa por iniciativas inovadoras que nós queremos compartilhar com vocês, especificamente aqui no caso dos estados de Minnesota e Nova Iorque. Vamos discutir um pouquinho também sobre modelos descentralizados e centralizados de geração distribuída, principalmente geração solar. E falar sobre recomendações para a regulação nesse sentido. Por fim, teremos uma apresentação da ANEL sobre avanços regulatórios nesse sentido. E teremos um momento também de dúvidas e perguntas, questionários, em que comporremos a mesa novamente para poder fazer esse momento. As apresentações serão feitas pelo Dr. Rodolfo Martínez, que eu convido agora a vir aqui para fazer a próxima sessão. Bom dia, meu nome é Rodolfo Martínez e trabalho na Direção Global de Regulação de Iberdrola, sendo especialista em infraestruturas energéticas. Como disse Tiago, vamos começar a revisar os modelos convencionais que a geração distribuída se desenvolveu. Posteriormente, vamos passar a ver o que são os modelos inovadores e a situação, neste momento, de diferentes alternativas que existem. É conveniente começar definindo os diferentes conceitos que se manejam dentro da geração distribuída. Por geração distribuída entendemos aquella que está generada dentro das redes de distribuição, em baixa ou média tensão, cerca dos pontos de consumo e involucrada, por tanto, com a rede de distribuição. O autoconsumo é aquele consumo que se produz com medios próprios de geração, cercanos, na mesma ubicação do cliente. E, por outra parte, é importante dizer que os medios que se estão desenvolvendo nestes momentos de geração distribuída são renováveis, em sua maior parte, habendo também medios convencionales como co-generação ou generação baseada em combustíveis fósiles. E, ao ser de origem renovável, é importante dizer que são de natureza intermitente, de natureza variable. Por tanto, não é normal que estén bem correlados com a demanda elétrica do cliente. O autoconsumo está tendo um importante desenvolvimento recentemente, fundamentalmente, por dois razões. Em primeiro lugar, se produiu uma redução muito importante dos custos, especialmente da tecnologia fotovoltaica, que se reduiu mais de um 70% nos últimos cinco anos. E, por outro lado, o autoconsumo se beneficia de uns esquemas de remuneração diferentes que há em diferentes partes do mundo que favorecem o que os clientes querem acceder a este tipo de geração. De todas as experiências que há por o mundo em relação com o autoconsumo, temos destacado aqui cinco modalidades ou cinco tipos de maneiras em que se pode remunerar esse autoconsumo. Em primeiro lugar, podemos falar de que há uma compensação ou balance neto, net metering, ao mesmo preço retail, que é o preço ao que se compra a energia, é o mesmo preço ao que é tenida em conta para generar. Existem outros sitos onde esse balance neto, esse net metering, se faz a dois preços diferentes. Um preço diferente, o de compra de energia da rede, que é diferente do preço de venda quando se exporta a energia da rede. Há outras situações em que as inyecções de energia da rede não se remuneram, não têm nenhum tipo de compensação, só se autoconsume, só se tem em conta o consumo próprio e não se valora o que se gera fora. E, depois, há sistemas de tipo feeding tariff, que são um pago por a generação. E há duas modalidades de eles. Uma modalidade em que há feed-in tariff por a energia vertida na rede e outra que é feed-in tariff, que é uma tarifa específica para cada megavatio hora producido, por toda a generação producida. Assim, pois, são cinco metodologias ou cinco formas de remuneração conhecidas até agora como sistema convencional. Vamos ver agora o caso de España. Merece a pena começar dizendo que, na España, a energia eléctrica que pagam os clientes a subir de preço muito nos últimos anos. Em concreto, a subir até um 41% nos últimos oito anos. Qual é a razão por a qual esta energia se ha encarecido? Não o é a parte de custo energético de generação convencional. Há habido uma subida de impostos, importante também, do ordem do 24%. Em general, há impostos específicos para a energia elétrica e impostos generales de valor añadido como produto. Mas, fundamentalmente, a gran subida de custos foi a parte regulada. A maior parte dos seus custos são de natureza física. Fija, perdão. Mas, a estrutura tarifária que os clientes veem na España tem uma forma binomia, em que há uma parte variável, que inclui o custo de energia e outros custos associados à componente variável, ao consumo de ese cliente, e há uma tarifa fixa por conexão, que está, na España, em concreto, é em função da potência que contrata o cliente. Mas, esta diferenciação entre parte fixa e parte variável não se corresponde com os custos que há detrás da tarifa e dos que proviene a energia final que se entrega ao cliente. De natureza variável, podemos dizer que únicamente são os custos de energia, incluindo perdidas de rede até que chega a energia ao cliente. O resto dos custos são de natureza fixa. Aqui temos que mencionar os custos de incentivos renováveis, os custos de redes, os custos, na España, de anualidades de déficit, que são pagos permanentes que tem que fazer por custos anteriores que não se pagaram no seu momento. E tudo isso configura uma situação de desequilíbrio entre o que é a parte variável que percibe o cliente como pago variável e o que realmente é variável do que está comprando. En España, o autoconsumo quedou definido na Lei do Sector Eléctrico do ano 2013. É a única normativa que temos na España en estes momentos relacionada com o autoconsumo. define dois tipos de categorias de autoconsumo. Uma, a de consumidores que se instalan a autoconsumo e outra, a de productores que estão dados de alta como generadores, mas que também têm um consumo local e querem abastecerlo com recursos próprios. Não está ainda aprobada na España a metodologia ou a regulação de detalhe do autoconsumo. Até a fecha, na España, temos títulos diferentes propostas de regulação desde o ano 2011. No ano 2011, houve uma proposta que proponía um balance neto net metering com liquidação anual, com acumulação anual da energia generada e consumida. Posteriormente, em 2013, se mudou a proposta e se foi a uma solução sem net metering, sem balance neto e com um pago de peagem, um backup toll, por o autoconsumo, por a energia que é autoconsumida. E já em 2015, provavelmente na semana que vem, será promulgado, será aprobado um real decreto que regulará já o detalhe do autoconsumo na España. Confirmará a existência de esse pago de peagem de respaldo por a energia autoconsumida, por a energia generada por um mesmo, que é consumida por um mesmo, e vai estabelecerse uma exenção por debaixo de 10 kW a aqueles clientes que realizam autoconsumo. Portanto, esses clientes de menos de 10 kW de potência instalada não terão que pagar essa componente de peagem de respaldo. Qual é a razão por a qual o governo de espanhol considerado que é necessário que exista esse peagem de respaldo? A razão é muito sencilla. A lei estabelece que todos os clientes têm que colaborar, têm que contribuir a o que são os costos do sistema. Têm que contribuir em sua parte correspondente aos costos do sistema para evitar que exista uma subvenção cruzada em que os clientes deixam de pagar parte dos costos e o resto de clientes que não ponen autoconsumo ten que atender a esses costos. Entramos em detalhe para explicar a razão que há detrás de que na España se tenha determinado a existência desse peagem de respaldo. Aqui na parte de esquerda o que temos é a relação dos costos que são variáveis na tarifa que paga o cliente. Por uma parte estão os costos de generação, por outra parte estariam uns serviços de ajuste, que são os mercados que há na España para o equilíbrio de generação e demanda. Há um pago de capacidade na España. O resto de costos são os costos de redes, incentivos de Renault, costos extra-peninsulares. Há uma parte de costos que na España pagam todos os clientes para compensar o sobrecoste das islas, da generação de electricidade nas islas de España. E, depois, por suposto, uns impostos. De todos estes costos, realmente, o que é evitado quando se reduce a demanda mediante autoconsumo, é a parte correspondente à generação mais as perdidas. O resto de costos não são evitados. Em esta parte o que vemos é o que seria o coste para o cliente quando se instala a generação distribuída. Pongamos, por exemplo, a generação fotovoltaica. Este coste de generação distribuída é superior ao coste que desplazaria no mercado. Sin embargo, o cliente observa e percebe um ahorro, porque este ahorro é a diferença entre o que ele vem pagando neste momento e o que pasaria a pagar correspondente a la central ou aos paneles fotovoltaicos que se tenha instalado na sua propriedade. Por tanto, pode tomar a decisão económica de ahorrar este dinheiro e instalarse autoconsumo. Sin embargo, há uns sobrecostes que son estes de aqui, que é un sobrecoste que está introducendo este cliente sobre todos os demais. por tanto, se não há um cambio na estrutura das tarifas, devemos dizer, e podemos todos estar de acordo, que só cando os costes de generación distribuída chegasen aos niveis equivalentes à generación centralizada, a introdução de generación distribuída no sistema é eficiente. Mientras que isso não suceda, não é eficiente a introdução de generación distribuída. De a gráfica anterior, podemos deducir que há uma série de costes que são transferidos por os clientes autoconsumidores aos clientes que não têm autoconsumo. Esos costes são, exceptuando os impostos, toda esta parte de aqui. Esta quantidade é da que o gobierno espanhol decidido estabilizar un peaje de respaldo para que essa demanda que é atendida localmente com medios próprios também colabore aos costes do sistema. Pasamos agora a ver a situação na Alemanha. Hemos destacado a Alemanha porque Alemanha desde hace já bastantes anos a tenido um forte incentivo a introdução de energias renováveis. No ano 2000 se promulgou na Alemanha a lei de energias renováveis que ha sufrido diferentes modificações posteriormente. En estos momentos en Alemanha hay un concepto que é denominado Energivende, que é transición ou transformação energética. É uma muito importante decisão do governo, tanto do partido como do partido da oposição, em que estão totalmente comprometidos a un cambio de estrutura energética na Alemanha fundamentada sobre energias renováveis e energias distribuídas. Como consecuencia de estas leis de energias renováveis, o desarrollo en Alemanha ha sido moi importante. En estos momentos en Alemanha hay 38 gigavatios de energia fotovoltaica instalada, 35 gigavatios de eólica e unha cantidad menor de outras energias renovables como biomasa ou hidroeléctrica. La hidroeléctrica é a mesma que venía existindo desde hace bastantes anos. Non ha sufrido modificación. Todos estos costes de estas tecnologías renovables que con tanta fuerza han sido introducidas en Alemania son sufragados por los clientes que compran energia eléctrica mediante unha tasa denominada Umlage. Esta tasa ha sufrido un importantísimo aumento en los últimos años llegando en 2014 a suponer nada más ni nada menos que 6,24 centimos de euro por kilovatio hora lo que puede traducirse en unos 250 reais per megavatio hora por lo tanto es una cantidad muy importante es del orden del 20% de lo que paga un cliente doméstico en Alemania lo es para sufragar los apoyos a las energías renovables como como decía anteriormente la ley en Alemania ha sufrido diferentes cambios no ha sido una ley estática han ido viendo la necesidad de acomodarla a las situaciones según iban aumentando los costes y según iban aumentando las energías instaladas podemos aquí destacar hasta cinco diferentes versiones la inicial del año 2000 una modificación en 2004 2009 2012 y ya en 2014 es en la que nos vamos a centrar es la denominada EEG 2.0 y en este caso ya se introduce una novedad muy importante respecto de las anteriores consistente en que las energías autoconsumidas tienen que contribuir a los costes del sistema los apoyos económicos a las energías renovables han sido muy importantes y muy costosos a lo largo de los últimos 10 años de historia en Alemania en el caso de la energía fotovoltaica hemos pasado de unos apoyos del orden de 620 euros megavatio hora en el año 2004 2005 a una reducción paulatina que se ha ido produciendo según se iban revisando las leyes hasta una cantidad actual del orden de 150 euros megavatio hora el gobierno alemán lo que ha hecho ha sido decidir que según iban bajando los costes de las tecnologías que iban sufriendo iban recibiendo esos incentivos iba reduciendo las cantidades que le pagaban para instalaciones nuevas los compromisos de incentivos para instalaciones existentes se han mantenido de hecho aquí se observa que en el año 2013 ya no ha habido tanta instalación de energías fotovoltaicas en Alemania si lo comparamos con lo que fue el año 2012 se instalaron del orden de 10.000 casi 10.000 más de 10.000 megavatios mientras que en 2013 se redujo del orden de 3.000 en este gráfico lo que tenemos es la estructura de costes la 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 separación de costes en los diferentes tipos de tecnologías renovables que hay en Alemania podemos observar que la energía fotovoltaica se lleva la mitad de todos los apoyos a las energías renovables en Alemania y sin embargo genera mucho menos de la mitad de la energía el apoyo unitario teniendo en cuenta todo lo que son las energías ya existentes que cada una tiene un precio y un incentivo diferente en términos unitarios son casi 300 euros megavatio hora son 1200 reais per megavatio hora la versión 2.0 de la ley de renovables en Alemania es la que ha modificado sustancialmente la situación en Alemania por una parte deja de aplicarse un feeding tariff para las energías renovables a partir de ahora tendrán que ir al mercado vender su energía a mercado cobrar precio de mercado mayorista y recibir una prima adicional fija esa es una parte muy importante porque hasta ahora todo venía siendo pago feeding tariff un precio tasado sin depender de las condiciones de mercado para que esta energía comience a ver y gestione los riesgos de mercado se le cambia la remuneración a una situación binomia mercado más una prima con la excepción de que a partir de menos de 100 kilovatios mantienen su estatus de feeding tariff se impone una tasa sobre el umlage para las energías autoconsumidas y esa tasa va a ser a partir del año 2017 del 40% del umlage que como veíamos anteriormente es del orden de 60 euros megavatio hora los 250 reais existe también una subvención pero transitoria que va a expirar en este año 2015 a la instalación de baterías domésticas en los para los clientes que así lo quieran están subvencionadas con un 30% del coste de la batería hasta un máximo de 600 euros en estos momentos en Alemania hay del orden de 25.000 domicilios viviendas particulares que han decidido instalar baterías pero estas ayudas van a parar van a dejar de estar disponibles a partir del año que viene cuáles son las conclusiones que podemos sacar de estos dos ejemplos que hemos traído aquí en estos momentos tanto Alemania como España han querido fomentar fuertemente las energías renovables lo han hecho sobre la base de energías eólicas y energías fotovoltaicas lo han hecho en unas situaciones de precios sobre todo de la energía fotovoltaica no muy favorables como los que había hace 8 o 10 años y han convergido en ambos países a una solución en la cual para evitar una injusticia entre clientes cuando nos referimos al autoconsumo y a la energía distribuida ambos gobiernos ambos países han llegado a la conclusión de que es necesaria o que las energías autoconsumidas colaboren también a los costes del sistema que de otra manera evitarían pagar y serían trasladados a otros clientes que 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 que